Fala, rapaziadinha da tropa do Manka, papo de negão aí, tamo juntão. Rapaziadinha, vamo que vamo, mais um vídeo brabo, outro react de luta. Dessa vez, outra luta do Whindersson Nunes. Pra quem não sabe, rapaziada, ontem ele lutou boxe contra o polonês Filipek. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, não. Se eu pronunciei errado, perdão. O polonês Filipek não aguentou nem chegar no terceiro round. O Whindersson Nunes, rapaziada, nocauteou ele no segundo round. Lá em Londres, na Inglaterra. Mano, eu fico abismado com a qualidade que o Whindersson Nunes tem de ser bom em tudo. O cara é simplesmente o melhor YouTube brasileiro. E agora ele tá, assim, caminhando pra ser um ótimo lutador de boxe. E vou te dar o papo, rapaziadinha. Eu vi trechos da luta. Meu irmão, o cara tá ficando bom. Se continuar assim, não sei não, hein. Dá pra meter até as Olimpíadas. Pensou, rapaziada, o Whindersson Nunes campeão mundial de boxe? Mano, papo é que ele vai zerar o game total. Então, rapaziadinha, vamos fazer o react da luta, valeu? E, rapaziada, se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, valeu? Dá aquele porradão no gostei. E também ative o sininho aí pra ficar por dentro de todos os vídeos do Papo de Negão. Vai ajudar muito o nosso canal, valeu? E também não esquece de compartilhar, né, parceiro? Eu quero bater um milhão de seguidor, mas eu preciso de vocês. Tem que compartilhar o vídeo pro bagulho ficar maneiro, valeu? Pega a visão. Vamos, meu menino. Vamos, meu menino. Vai pra cima, meu menino. Para o Whindersson. Para o Whindersson. Vamos, meu menino. Vinga a tua mão, seca pra pau. É agora. Vamos, meu menino. Bota ele no chão, meu menino. Bota ele no chão. Bora o Whindersson. Bora, meu menino. Vamos. Isso. Vai morrer. Vai morrer. Eu acho que é o Tirulipa que tá narrando isso, né? Eu acho. Eu acho que é o Tirulipa, não tem como, né? Ele vacilou naquele bagulhado da mulher lá, mas, pô, ele é muito engraçado. Eu acho que é ele. É ele mesmo, é ele mesmo. E a esquiva, mandou esquiva. Mandou esquiva. Mete a mão, Whindersson. Mete a mão, Whindersson. Não dá tempo pra ele, não, Whindersson. Papoca, Whindersson. Papoca o burro nesse doidinho, Whindersson. Bota nos beijos dele. Dá um burro agora no queixo dele. Vai, Whindersson. Vai, Whindersson. Vem, Whindersson. Se vinga, Whindersson. Se vinga. A esquiva tá boa. A esquiva tá boa. Vai, Whindersson. Agora, Whindersson. Ó, ó. Isso, Whindersson. Isso, garoto. Vai, meu garoto. Isso. Papoca. Isso. Esse maluco aí só apanha o Filipec. Mano, eu acho que ele deu três socos. O Willis tá aí, o Pacino, e ele lá. Isso, fica assim, ó. Agora ele deu uma, duas. Bate, Whindersson. Bate, vai derrubar. Bate, vai derrubar. Bate. Isso, Whindersson. Bate, vai derrubar. É pau. É pau, Galatinho. Mete a chibata. Isso. Vai, Whindersson. Perte a chibata. É pau, Whindersson. É contigo, eu confio, tu. Whindersson, pelo amor de Deus. Pedido de amigo, eu nunca pedi nada. Por mim, pelo Brasil, pelo Nordeste. Derruba esse tipo de pico, a égua. Ô, meu Deus. Vai, Whindersson. Papoca no pé do ouvido dele. Papoca. Vai, Whindersson. No pé do ouvido, Whindersson. Ele tá rindo, Whindersson. Ele tá... Primeiro round, acabou. Segundo round. Segundo round, Whindersson. É, no segundo que ele caiu. Caiu. O Whindersson botou na lona. Eu tive um sonho que eu derrubava ele, Whindersson. Mas não deixa ele bater. Não dá espaço pra ele, não Whindersson. Não dá espaço pra essa primeira. Pega essa, tu viu? É essa lagartixa. Vai, Whindersson. Vai, Whindersson. Vai, Whindersson. Não tem que pedir nada. Whindersson, papoca. Agora vai, Whindersson. Ó. Rockball boa. Isso. Rockball boa. Cadê? Cadê? Tem que tacar aqui, ó. Ó. Sai do mesmo, Whindersson. Vai, Whindersson. Vai, Whindersson. Pelo amor de Deus. Vai, Whindersson. Vai, se lembra de tudo que ele te chamou. Ele te disse que era corno. Isso nunca foi corno na sua vida. Ô. Caiu, caiu, caiu. A primeira ele caiu. Mas se eu não me engano, acho que ele caiu duas, três vezes. Foi o que botaram na publicação. O cara chamou de... Não, chamar o homem de corno, meu irmão. Ativa o instinto superior dele, parceiro. Tá maluco? Chamar de corno. E o gol a primeira. E ele tá cacaço. O Nisso tá cacaço. Vai derrubar a segunda. Caiu de novo. Caiu de novo. Eu acho que ele ainda levanta. Pelo menos o... Filep... Filep... Não sei nem falar o nome dele. É guerreiro. Caiu duas vezes e levantou. Mas não deu pra ele, não. Se eu tô ali, eu já lanço. Se eu tô ali, eu já lanço. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos... É, pô. Essa é brava. E o cara já tá mortinho. O cara já tá... Ele foi dar dois passos pra trás ali. Quase que ele caiu sozinho. Bate que nem um touro. Já era. Bate. Você tem força. Tá morto, tá morto, tá morto ele. Ele esculha a botão da tua família. Bate. Bate. Cadê a filipeta, porra? Cadê a filipeta? Cadê a filipeta? Cadê a filipeta? Vai, filipeta. Vai. Vai, Luiz. Vai. Agora, Luiz. Agora, Luiz. Isso, Luiz. Isso, garoto. Vai, meu garoto. Isso. Papoca. Isso. Vai, Luiz. Bate na cara dele. Luiz, pelo amor de Deus. Mano, a movimentação do índice tá top. Ele não para. O cara fica assim, ó. Ele não. Ele, ó. Ele já vem assim. Vai pra cá. A movimentação tá top. E o cara tá mais cansado que ele. Sendo que o cara não se movimentou. Nem um tiquinho que ele se movimentou. Então, tipo, mano. O moleque tá chegando um profissional. É como tá caindo, tá, Luiz? Eu sou brasileiro. Como um todo mundo. É a voz. Bate, Luiz. Bate, Luiz. Bate, vai derrubar. Bate, vai derrubar. Bate. Isso, Luiz. Bate, vai derrubar. Repal. Repal, Galatinho. Mete a chibata. Isso. Vai, Luiz. Aperta a chibata. Repetiu essa porra. Repetiu. Repetiu a parte. Aquela parte já tinha passado. Foi no segundo round. Aperta a chibata, Luiz. Vai, Luiz. Aperta a chibata, Luiz. Manda ele voltar pro buraco. Ele saiu. Vai, Luiz. Empurrada ele. Acunha. 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 Piauí. 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 Caiu, caiu Ali ele perdeu Foi o que? Foi um direto que ele deu? Foi não, mané Foi um up, gancho Tem chama de up, depende da luta Up, gancho, é merda Mas tem luta que fala up Tem luta que fala gancho Eu acho que no box é gancho No kickbox a gente chama de up Só, tá ligado? Só aqui, ó Tomou Porrada Foi mesmo que derrubar um bode Ele bateu feito um touro agora Acabou Acabou Chupa, Felipeque Mano, muito brabo, gostei da luta É o que eu falei, mano, o Whindersson tá Tá, ó O cara não tá ruim não, hein? Tá perto, mano A movimentação dele Dá pra ele tacar numa luta Não dá Não tá no nível ainda dos brabão Daquele, sei o que, money Não tá, não tá Falta muito Mas Já tá começando a se encaminhar Se ele pegar um treinador bom Um cara mesmo Ih, meu irmão Vai virar um rockball boa E rapaziadinha Comenta aí o que vocês acharam da luta Valeu É importante vocês comentarem E tamo juntão, tropinha Vou acabar o vídeo aqui Tá ligado? Só fiz porque tava geral me pedindo Muitas mensagens Eu tô com os problemas familiares Mas não vem ao caso Trabalho é trabalho A gente tem que trabalhar Não tem jeito Então tamo juntão, rapaziadinha Quem gostou aí Se inscreve no canal Dá aquele porradão no gostei E também ative o sininho aí Pra ficar por dentro De todos os vídeos do Papo de Negão E não se esquece de ir lá No meu Instagram também Valeu É Papo de Negão 01 Me segue lá Lembrando que o Instagram é novo Eu perdi o meu Instagram faz um mês Meu irmão No último mês Eu perdi tanta coisa, meu irmão Meu Deus do céu Tem que me controlar Pra não chorar Até meu computador Tinha dado problema, parceiro Pra você ter noção Perdi minha tia Ah, não Vamos acabar o vídeo Rapaziadinha Fica com Deus todo mundo Que Deus proteja a família de vocês Valeu Fui Be, 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 be